E galera, eu vou gravar meu vlog aqui na piscina Galera, a gente vai gravar meu vlog aqui na piscina Eu tô com a minha prima E o meu tio tá lá na piscina E galera, eu vou assim A gente vai gravar meu vlog aqui na piscina Mãe, sai Vou deixar aqui o celular Marreu Deixa eu, vou deixar aqui a gamba Aqui ó, ó, grava, grava Seu mortal Vai, partiu Sai da câmera Ai meus olhos Nossa galera Depois meu cabelo fica tudo doado Depois que eu vou na piscina Vai lá, lá vou Sai, vai, partiu Ai, vai lá Não, não, não. A festa em vídeo! 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 Você já estiver com o que eu quero fazer! É porque doeu minha perna. Não, não estou achando. Galera, eu vou dar um corte no vídeo aí e já volto. Espera aí galera, eu vou pro lado de lá de cima do vídeo. E essa daqui é a minha casa. O Lua mudou para um mundo novo. Hoje é a minha casa. O Lua, eu vou pro lado de lá de cima do vídeo. O Lua, eu vou cair. Uou! Nossa gente, meu cabelo. Termina o vídeo. Espera aí. Oxe, o Vincenzo vai sair? Olha isso galera. Olha o que eu achei. Para de mostrar a formiga no vídeo. É a aranha. É uma aranha. E galera, espera aí, deixa eu virar aqui. Espera aí. O meu cabelo está tudo grato. Galera, eu vou terminar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal. Tchau. Fui!